Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui, como vocês viram aí pelo título, eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz aqui pra minha casa nova. Como vocês sabem, né, eu me mudei aqui pra casa nova, já comprei várias coisas, mas eu não estava gravando vlog nesses dias que eu comprei, então decidi mostrar essas comprinhas, eu fiz várias comprinhas de decoração mesmo pra decorar aqui os ambientes, principalmente aqui o meu escritório e eu vim mostrar tudo pra vocês. Esse vídeo tá sendo gravado com a minha câmera, a câmera que eu tenho ainda não é a nova que eu comprei que vai chegar, mas eu decidi gravar com ela porque todo mundo tá falando mal do áudio do meu celular, por mais que o celular é bom, o áudio não tava ficando bom. Eu não sei se o áudio vai ficar muito bom aqui porque o ambiente ainda tá vazio, mas é algum lugar que eu tenho pra gravar, porque eu não consigo gravar pela casa, os meninos estão lá e eles não vão deixar eu gravar e não tem outra possibilidade. Bom, vou mostrar pra vocês tudo aqui que eu comprei, tá? Tem algumas comprinhas que foi da última vez que eu comprei, mas eu vou mostrar mesmo assim aqui pra vocês, porque foram coisas que eu ainda não coloquei num lugar, tipo, esses quadros aqui atrás eu comprei, tipo, da outra vez, mas já tá aqui na parede, aí tem mais coisas ali que depois eu mostro pra vocês, enfim. Mas esses aqui eu ainda não coloquei num lugar, não sei onde que eu vou colocar, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, eu comprei esse love aqui e ele acende, ó, não sei se vai dar pra ver direitinho, fica bem mais escuro do que eu tava mostrando aí pra vocês, mas ele é muito legal, ele, tipo, é a pilha, né, aí ele fica assim e fica lindo em cima, né, de algum lugar, enfim, pra decorar. É, eu comprei essa plaquinha aqui, tipo, essa daqui é famosinha, todo mundo acha que sabe, aí o Alisson já até colocou aqui camela barbosa, é, pra mim, ó, ele ficou assim aí, tipo, fica pra decolar, corar quando eu colocar as prateleiras aqui pra colocar em cima. Eu comprei esses três quadros, mas confesso pra vocês que eu achei muito colorido, eu não sei na onde que eu vou botar eles, até porque eu quero fazer um álbum aqui diferente dessas cores, mas eu posso pintar depois, sei lá, não sei o que eu vou fazer. Aí eu comprei três quadrinhos assim, tá, pra colocar, tipo, eu imprimi algumas imagens e colocar aqui, e foi um azul, um rosa e um amarelo, tá, um rosa meio vermelho, sei lá. Aí eu comprei dois de flamingo, tá, eu peguei um rosa mais choque, porque ela também faz parte da decoração, e esse rosa mais clarinho também faz parte. Então eu peguei dois, ó, e eles também tem esse negócio aqui pra colocar, tipo, quando eu vou colocar as prateleiras, enfim, não sei ainda onde que eu vou colocar. Peguei esses dois de flamingo, achei a coisa mais no meu amigo. Bom, eu peguei esse negócio aqui, eu não sei ainda como que ele funciona, tá, tá na caixa, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é uma nuvem, tá, e aí ele vem com, é, você tem que colocar a pilha, e aí ele tem esse negócio aqui que eu acredito que seja, não sei o que que é, enfim, eu não sei como que funciona, vou ter que ver aqui na caixa. Mas no princípio tem como escrever nessa lua, tá vendo, como vocês podem ver aqui. E aí vem essa, vem uma ou outra também, e vem, é, deixa eu ver aqui, não abre, não sei como é que funciona. E vem um negócio pra, tipo, pra conectar aqui, mas quando eu for testar, quando eu for mexer nisso aqui mesmo, eu gravo pra vocês e mostro. Isso aqui não é comprinha pra mim, é uma vara de pesca, tá, que eu comprei pro Alisson, então, enfim, pra ele pescar é uma vara, não vou nem abrir aqui pra mostrar pra vocês, mas só pra mostrar mesmo que é uma vara. Eu comprei esse negócio aqui, ó, que ele é um negócio pra colocar na, no negócio do sofá, tá vendo, aqui, assim, ó, tipo, pra colocar copa e tal, era pra comprar dois, mas dessa cor que eu queria só tinha esse, aí eu comprei, depois eu compro outro. Mas aí eu comprei esse negocinho, ó, comprei esse quadro aqui, e nele tá escrito, aqui é o bem entre, aqui só o bem entra, aqui só o bem fica, tá, e esse quadrinho aqui, eu não sei onde eu vou colocar, enfim. Olha, esses daqui eu peguei pra me colocar lá na sala, tá, peguei dois, eles são, assim, esse daqui, ó, que bonitinho, e esse daqui, porque eu já tenho, hum, igual esse daqui, ó, lá na minha sala, só que aí tá escrito família e tal, os momentos, assim, aí eu vou colocar esses dois em volta, é, lá na sala, tá, é, esses dois em volta, aí vai ficar esses dois em volta desse daqui, que eu já tenho um igual lá na minha sala, peguei esses dois aqui, aí eu peguei também, esse daqui, ó, que eu também não sei nem onde eu vou colocar, se vai ser aqui no escritório, não sei, se vai ser em outra parte da casa, esse daqui provavelmente é meu escritório, porque tem rosinha, que tem tudo a ver aqui com meu escritório, com certeza eu vou fazer parte aqui do escritório, por causa que ele é rosinha e tudo mais. Comprei esse daqui lá pra minha cozinha, ó, pra eu colocar lá, gente, coisinha mais linda, ele tá escrito você não pode comprar a felicidade, mas você pode comprar ele e a dele, e isso é quase a mesma coisa, ó, eu comprei, deixa eu tirar um pouco desses quadros daqui, peraí, eu comprei esse negócio aqui pra box, ó, pra eu colocar lá no box, tá, pra pôr lá no chão do box, enfim. Eu comprei muito cabide, ó, comprei 9, que vem 3 em cada noizinho desse daqui, comprei tudo preto, porque pra combinar com os pretos que eu já tenho, eu detesto, tipo aqueles cabidos, tipo todo, tipo de várias cores, e aí eu comprei 9, tem 9 vezes 3, então 9 vezes 3, 27, 27 cabidos, e eu comprei, porque pros babies eu já comprei, tá, pros babies eu já comprei, aí eu comprei esses daqui pra mim e pro Alisson. Nessa lojinha o Alisson comprou pulseira pro relógio dele e comprou a película também pro relógio, e aí eu comprei esse daqui, é um carregador, até mesmo pra essa câmera, porque eu não tava usando ela, porque ela tava sem carregador, que eu perdi, enfim, aí eu comprei esse carregador bem aqui dentro, mas eu já tirei pra poder carregar, pelo menos antes de gravar. Tem nada a ver com decoração, mas é porque eu passei numa lojinha lá, comprei essa blusa de frio, é, eu tava de moto e tava frio pra caramba, e eu não levei blusa de frio, então eu passei na loja, comprei essa daqui, eu tô até com ela, porque eu vim embora com ela, e aí tinha essa blusinha aqui que eu achei a coisinha mais linda, olha que linda. E aí eu peguei, ó, eu tenho esse olho aqui, enfim, ela é assim, eu achei a coisinha mais linda, e peguei ele pra mim. Comprei esse cabelo também de celular, também não tem nada a ver mais, mas como é comprinha, eu tô mostrando tudo. É, pro celular do Bernardo, porque ele quebrou o celular dele, ele tem um Moto One, então não é o mesmo carregador dos universais, e eu acho que você tem iPhone, então, tipo, eu tenho um iPhone, eu acho que você tem um iPhone, então a gente precisa comprar esse daqui pra ele, porque não é, o carregador não é igual, né, de todo mundo aqui. Então, como eu vou voltar a gravar vídeo aqui pra vocês, aqui no meu escritório, eu tenho um slotzinho desse daqui, isso aqui é branco, tá, eu vou mostrar os outros ali pra vocês, que dá pra colocar duas lâmpadas, por isso que a iluminação tá tão boa, além da minha ring light que tá aqui do lado. Então, eu comprei pra casa toda, porque como eu vou gravar vlog pra vocês, rotina, enfim, vou gravar vlog lá cozinhando, lá na cozinha, então eu precisava. Como meus armários que eu mandei fazer são pretos, e tem os armários, tipo, que eu já fiz, né, que é o do cooktop e o da pia, e tem o restante dos armários que o meu cunhado vai fazer ainda. E aí, como vai ficar tudo preto, mas a cozinha é luz, o beijo é claro, eu vou colocar os lotes pretos lá só pra combinar mesmo. Aí eu comprei pra cozinha, comprei pra sala também. Pro meu quarto, porque o meu quarto é muito grande, e a iluminação, ela fica, não fica tão boa, porque ele é muito grande no espaço, não estão cobrindo o meu quarto. O quarto dos babies, a iluminação é boa, e o do banheiro também não tem necessidade. Lá fora tem duas, né, na varanda, lá na parte de lá da varanda também tem, lá atrás na área de banho também, né, a lavanderia também tem, então não precisava, era só pra esses pontos mesmo que eu queria. Então, eu comprei três desse daqui, dois brancos e um preto. E aí, eu comprei lâmpadas, né, eu comprei seis lâmpadas, né, duas pra cada slotzinha daquele, eu comprei dessa daqui, que ele falou que ela é muito boa, tá, e ela é melhor do que a da que eu tenho aqui na minha iluminação, na minha luminária, então ela é muito top. Aqui no meu quarto, ela é a melhor ainda, essa lâmpada foi R$30,00, só pra vocês terem uma noção do meu escritório, mas eu não ia comprar dela pra casa toda, então eu comprei dessa daqui, que parece ser muito boa, eu comprei seis lâmpadas, uma delas, tá, no que eu tô dentro dessa coisa. Então, gente, por hora foram essas as comprinhas, falta comprar muita coisa pra decorar, principalmente aqui pro meu escritório, quero colocar as prateleiras ainda, enfim, vou mostrando pra vocês todo o processo de decoração, vocês perderam bastante coisa porque eu não tava gravando, mas agora tudo que eu for gravar aqui pra casa nova, que eu for comprando aqui pra casa nova, eu vou gravando pra vocês. Me contem também se o áudio aqui com a câmera ficou melhor, em breve esse problema vai ser resolvido, tá, porque eu vou comprar a minha câmera nova, na verdade eu já comprei, e aí ela vai chegar, e assim que ela chegar eu comprei pela internet, então vai demorar um pouquinho, mas assim que ela chegar, a qualidade vai melhorar muito, porque aquela câmera top das blogueiras, sabe, aquelas que todo mundo usa, então a G7X, então eu vou comprar ela, tô muito feliz e muito grata a Deus, gente. Eu olho pra tudo isso aqui na minha frente e eu, tipo, só sei agradecer a Deus, porque eu ficava vendo vídeos das meninas quando elas mudavam, de cumprinhas, e eu ficava, tipo, meu Deus, quando eu mudo, mal, mal, quebra o que eu já tenho. Então, poder conquistar tudo isso aqui, pra mim é incrível, e eu fico muito feliz e grata a Deus, porque hoje eu posso comprar essas coisinhas que eu sempre sonhei, sabe, então assim, são sonhos que parecem coisa boa, tá, comprar essas coisinhas, acho que todo mundo podia, mas eu não podia, eu não tinha essa condição, então tô muito feliz. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo, se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei, tá bom? Se inscrever se você é novo por aqui, deixar um comentário, me seguir lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, tanto na descrição, tá bom? Pra vocês irem lá e me acompanhar em tempo real. Mas é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!